Papai Maneiro? Não sei, Zig, eu acho que ele ainda tá dormindo. Ih, Deus, Shimeji pegou pesado, hein? Não há de ser nada, filhota. A gente vai achar o sucessor do japonês sem cabeça. Eu tive um sonho com ele e o próprio me disse que o escolhido está mais perto do que eu penso. Agora! Saiam daí! Essa barba é propriedade privada! Vocês não são piratas! Saiam!